Música Autoridade Aduaneiro Alfandega, Tietêng, Tula-Sasang Eropa Sejero-Berlina-Kroma Viola requisito Alfandega Ia quarta semana, parte a Autoridade Aduaneiro Alfandega Ramutuco Aportil Pensic, Halo Termo Entrega Hode Belemuda-Sasang Siranebe Tauia Armazém Aportil, Nunebel Asegura Hode Regresultado-Investigação Diretor Nacional de Gestão Risco Alfandega, Tietêng, Autoridade Aduaneiro Alfandega, considera Sassang Sirane Contra-requisito Alfandega Nian, Tambatula Iharo-Pasejero-Berlina-Kroma Nebe Durantenei Halo Manutenção Ia Surabaya, Indonésia O Hino Loraicidanei, parte a Autoridade Aduaneiro Aportil, Nomeos, Hode Pensic, Amemai Hamutuk Iha Porto Dili Iha Ro Berlina-Kroma, Hode transferir Sassang Siranebe Iha rolaran, anessan motor, sofá, cadeiras Nomeos, Hode Sassang Sirane-Sailuk, Nebe Mag Iha rolaran, transferir Sassang Sirane-Sailuk, Ahode Asseguran-Nian E depois Iha sassangain, se continua o processo Para Iha rolaran, retuir procedimentos Nebe Mag Iha rolaran, requisitos Alfandega Nian Portanto, Iha rolaran, ame usiparte tolo Alô termo de entrega, ame roto assina No entanto, agora, se muda aqui, nós vamos armazenar a portilinha para não ser. Nós vamos partir a portilha com o rodo, se vamos fazer a limpeza para o rodo na Croma, para depois, semana 1, se nós vamos viajar para o município de Atauru, nós vamos fazer a portilha, nós vamos fazer a portilha, nós vamos fazer a alfânica para mudar a sanção para o provisório de armazenar a portilha. Portanto, depois, se o processo continuar, nós vamos fazer a alfânica para preencher requisitos alfânicos para o processo de taxa. Além da diretor nacional de gestão, o risco alfândega explica, se o rodo na Croma, o rodo na Croma e o rodo na Croma, inclui o tripulante rodo. Nós vamos fazer o rodo na Croma, mas o rodo na Croma, inclui o tripulante rodo. Portanto, se o rodo na Croma, o tripulante rodo na Croma e o rodo na Croma e o rodo na Croma e o rodo na Croma. Portanto, nós vamos fazer a alfânica para preencher requisitos. Portanto, nós vamos fazer a alfânica para preencher requisitos. Nós vamos fazer a alfânica para preencher requisitos. a alfânica para preencher requisitos. Nós vamos fazer a alfânica para preencher requisitos. Nós vamos fazer a alfânica para preencher requisitos. motorizada com marca Benelli Unidade Ida Nossa Sansira Seluc Equipa Cobertura GEMEN